Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio Mendes aqui do Instituto Federal de Mato Grosso e eu vou dar uma aula para vocês agora no curso de licenciatura em Química. O nosso tema continua sendo derivação amplista, nosso vídeo de número 2 a respeito desse assunto, certo? Escolhi dois exercícios, o número 2 da lista que foi enviado para vocês e esses exercícios são os seguintes, ó. Então, letra A, 2x menos y sobre 4y ao quadrado menos x ao cubo é igual a 5, ok? Aqui, ó, o processo que normalmente o aluno gosta de utilizar nessa questão. Ele olha a esse termo aqui e ele pensa, bem, é um quociente de uma função sobre uma outra função, ou um quociente de duas funções. Então, ele pensa o seguinte, vou aplicar a derivada do quociente desse lado de cá e a derivada de 5, que é uma constante, é zero. Ó, você pode até utilizar esse processo, não tem problema nenhum, só que ele é um pouco mais trabalhoso. Então, eu tentei, eu vou tentar explicar para vocês um processo que é um pouco mais simples, né? Vamos lembrar aqui comigo de uma regrinha, de uma propriedade de proporção para a matéria que normalmente vocês estudam na sexta série do ensino fundamental. A proporção diz o seguinte, na verdade, proporção é uma igualdade entre duas razões. Eu tenho uma razão que é A sobre B e tem outra razão que é C sobre B. A partir do momento que eu digo que essas duas razões são iguais, eu tenho um assunto na matemática, eu estou vendo um assunto na matemática chamado proporção, né? E a proporção me diz que, uma das propriedades importantes, não é a única, certo? Mas é uma das propriedades mais importantes. Se eu multiplicar esse cara aqui, que é o A, por esse cara que é o B, ou seja, se eu fizer A vezes D, e fizer esse cara aqui, que é B vezes C, eles vão ser, o produto desse de A vezes D, de A e de B vezes C, vai ser igual. Essa propriedade é uma das propriedades mais utilizadas de proporção. Na prática, você fala, vamos multiplicar cruzado, é isso? Ou vamos multiplicar em cruz. Na hora que você multiplica cruzado, você multiplica em cruz, A vezes D, que são os meios, né? É igual ao produto dos extremos, que é B vezes C. Então fica A vezes D igual a B vezes C. Olha, é essa ideia que eu quero utilizar nesse exercício aqui. Veja bem, escrever 5 é a mesma coisa que escrever 5 sobre 1. Ok? Então eu vou pegar essa função, que é 2x menos y, multiplicar por 1. Usando aquele raciocínio de proporção. E vou pegar essa função, que é 4y² menos x³, multiplicar por 5. Tá? Então eu vou pegar 1 vezes esse cara, fica ele mesmo. É igual a 5 vezes essa função. 5 vezes a função. Não esquece de colocar o parênteses, Porque você vai ter que fazer distributivo. Você vai ter que pegar o 5, multiplicar por esse termo. E vai ter que pegar o 5, multiplicar por menos x³. Você vai ter que fazer essas duas multiplicações. Então eu repito, 2x menos y é igual a 5 vezes 4, 20. Então fica 20 x² menos, não posso errar nesse momento, Menos 5 vezes menos x³. Então fica menos x³. Ok? Pronto. Estou com a função na forma implícita. Ela não está explícita, né? Ela está implícita. Lembra da aula passada nossa? No início da aula que eu expliquei isso, né? Ela está de uma forma implícita e agora estou com todas as condições para poder derivar essa função. Certo? 2x menos y é igual a 20y² menos 1x³. Ok? Deriva 2x. 2. Deriva menos y. Dá menos y linha. Lembra disso, hein? 20 vezes 2. 40. Lembra que eu dou o tapa no 2. Fica y. Regra da cadeia. Tem que derivar o miolo. Né? Então fica 2 vezes 20. Dá 40. Y. Y linha. Então tem que derivar esse miolo aqui, que é o y, tá? Menos 3d5, 15x². Pronto. Repara que esse termo tem y linha e esse termo tem y linha. Vou juntar esses dois termos. Menos y linha, já está de cá. 40y em y linha, está de lá. E vai passar para o lado de cá. É em sinal negativo, porque estava positivo. Né? Esse 2 está do lado de cá, eu vou passar para lá. Ficou menos 2. Você repara que cada termo ficou negativo, né? Então de uma forma elegante, atendendo a pedidos. Eu vou multiplicar por menos 1. Na hora que eu multipliquei por menos 1, eu troco o sinal de todo mundo. Todo mundo estava negativo. E agora cada termo ficou positivo. Ok? Ó. Aqui eu tenho que colocar y linha em evidência. Tá bom? Coloca y linha em evidência aqui, ó. O que vai sobrar na hora que eu colocar y linha em evidência? É... Sobra 1, que é o primeiro termo. Ó. 1 vezes y linha, tem y linha. Então na hora que eu pegar y linha dividido por y linha, vai dar isso aqui. Tá? É... Aqui na hora que eu tampar o y linha, que eu coloquei em evidência, usando a regrinha lá, de 7 para 7, que é fator comum, né? Vai sobrar quem? 40y. 40y. Aqui está. E faça a prova. Sempre que você tiver dúvida, faça a prova. 1 vezes y linha, dá y linha. 40y vezes y linha, dá 40y e y linha, pronto. Essas duas coisas são exatamente iguais. Eu só transformei uma soma num produto. Ok? Vamos lá. É igual a tal. Se eu quero esse cara aqui, ó. Y linha aqui, então. É o cara que já... A função que já estava do lado de lá, 15x, 1 quadrado mais 2. Dividido por esse cara que está multiplicando y linha. Esse cara passa dividindo, ó. A propriedade inversa da multiplicação é a divisão. Então eu vou ficar com 1 mais 40y e vou dividindo. Esse é o resultado que está no gabarito do nosso item A. Ok? Vamos agora para o item B. Menos 3, menos 4x ao quadrado, menos 5y ao quinto. Essa é a situação. Vou usar o mesmo raciocínio. Vou multiplicar cruzado. Vou ficar com 2. 2 multiplica essa função que está no numerador. É igual a 3, que multiplica essa função que está no denominador. Ok? Então, 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes menos 4x ao quadrado, menos 8x ao quadrado. Menos 2 vezes 5, 10y à quinta. É igual a 3 vezes 4x ao sexto, 12x ao sexto. E aqui, menos 6. Ok? Estou em total condições. Estou com todas as condições possíveis para poder derivar implicitamente essa função em relação à variável x, né? Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Derivado de uma constante. Zero. Derivado desse termo aqui, ó. Menos 2 vezes 8, 16x, né? Porque era x ao quadrado, ficou x. Dou tapa no 2. Menos 5 vezes 10, 50. Onde era y à quinta, ficou y à quarta. Lembrando que eu tenho que derivar o miolo, né? Deu tapa no 5, ficou 4 aqui. E eu não posso esquecer de derivar o miolo. Tá? Então fica... Sempre quando aparece y, né? y' é igual a 6 vezes 12, 72x à quinta, derivada de uma constante, zero. Perceba que só tem um termo que depende de y, certo? Eu vou deixar esse termo sozinho, então, ó. 150 y à quarta. y' é igual a 72x à quinta. Não muda o sinal não, porque esse cara já está do lado de lá. Agora esse cara, eu vou dar o sinal dele quando eu passar para o lado de lá. Vai para negativo aqui, ele vai para lá. Positivo, né? Ó. Como é que eu vou deixar esse y' sozinho, ó? Vou botar um parênteses aqui para facilitar a sua visualização. Quem está multiplicando y'? Esse cidadão. Esse cara tem que passar dividindo que y' fica sozinho. O meu objetivo é descobrir y'. Então, meu y' é igual a quem já está do lado de lá sobre esse cara que está multiplicando y' passou a dividir e ficou menos 50y à quarta. Pronto. y' que eu estava procurando é essa função aí, ok? Esses dois exercícios são suficientes. Antes você consegue resolver com eles letra B e letra C, que é o que falta do item 2. vídeo-aula 2, UAD e FNP. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.